Fala loucos, louquinhos, mais uma vez na área. Rapaz, dessa vez, trazendo o vídeo, o review da minha pretinha, Mi Band 8, chinesinha ainda, por enquanto, espero eu, que por enquanto, eu tenho algumas considerações a fazer antes de você comprar. Espero que você goste, que você entenda o que eu vou falar, porque vai ser um review bastante caprichado. É lógico, antes da gente começar, meu irmão, a gente só conta com vocês. Só conta com vocês. Dá aquela moral, olha de graça, cara. Se você não é inscrito, clica aí no botãozinho se inscrever, ativa as notificações, senta o dedo no like e se você puder dar aquela moral, aquela força para louquinhos, clica aí em seja mesmo, você vai ter acesso a diversos tutoriais, a nossa live semanal com aquele panorama da importação. Está esperando o quê? Só clicar aí embaixo. Dá aquela força para louquinhos e vou deixar fixado nos comentários os nossos canais de cupons de Aliexpress, Shopee. Tem tudo aí, meu irmão. Vai estar tudo fixado aí no primeiro comentário e, logicamente, link não foi taxada, veio tudo de boa. Link também na descrição. Valeu? Sapeca a vinheta e vamos para o review. Fala, louquinho. Chegou a hora de fazer as considerações finais da minha pretinha, tá? Essa Mi Band 8, que eu achei que iria passar. Iria passar, não iria ficar, né? Porque as últimas Mi Band, sinceramente, não me agradaram tanto, mas essa daqui eu tenho motivo de sobra para ficar e eu vou contar para vocês, tá? Mas é... Fala, louquinho, mais uma vez na área. Falar para vocês aqui, fazer as considerações finais da minha Mi Band 8. Vou dizer se vale a pena ou não. Se você tem Mi Band 5, Mi Band 4, Mi Band 7, Mi Band... Vou dizer se vale a pena ou não, né? Começar rápido, rasteiro, aparência. Gostei bastante. Achei que essa cápsula iria arranhar com o tempo, mas não. Se mostra resistente, como a Mi Band é. Eu tenho aqui a Mi Band 1 ainda e está perfeito, né? Está perfeitinho. Vamos ver se esse dispositivo, isso daí só o tempo vai dizer, se esse dispositivo que segura as pulseiras vai ser resistente o suficiente ao longo do tempo, né? Tomara que sim, mas isso é só o tempo, vai dizer. Por enquanto, perfeito. Pulseira da qualidade que a gente já conhece. Bateria, bateria de torno de duas semanas, cara, você deixando nessa configuração que está aqui. Não está ativo nem o levantar para ativar a tela e também não está ativo o on display. Epa, rapaz, não vai sair, né? Não está ativo a tela para informar a hora, tá? Fica mais fácil assim. Eu treinei, hein? E não consegui. Eu treinei esse nome, mas deixa rolar, né? Então, você pode colocar nessa configuração, você vai tirar duas semanas e olha que eu recebo notificação para caramba, meu irmão. Para caramba. Então, você vai ter duas semanas, com certeza, tá? Display. Simplesmente, o melhor das Mi Band. O melhor. A bateria e o display é o motivo necessário. É o que tu precisava para trocar a tua Mi Band velha, meu irmão. É muito legal. O brilho automático, é a primeira com brilho automático, pelo que me consta. Funciona melhor do que nos aparelhos da Xiaomi, meu irmão. Quer motivo melhor do que esse? Funciona melhor do que nos aparelhos da Xiaomi. Você colocar, apagou, ligou, ele ajusta, não dá nem para tu sentir, irmão. Tu pega aquele solão de bangu, você enxerga tudo, as notificações. Eu deixo a tela desligada, porque como as notificações acendem a tela e você pode colocar aqui mesmo no sistema dela, cara, show de bola. Para baixo, notificação. Para o lado, aqui o menu rápido, tá? Você seguindo, vai ter aqueles meios de pagamento chinês, lembrando que ela é chinesa. Aqui, o controle de música. E aqui, o tempo. Você dá um clique a mais e você vai ter próximos cinco dias. É só você conectar o aplicativo de tempo no Mi Fit. Ela utiliza ainda o Mi Fit. Eu acho que quando virar chinesa, de repente, pode virar, pode virar para o Zip Life. Não sei, vamos ver como vai ficar. Aqui os cardzinhos também, né? De você ter uma noção do quanto você dormiu. Medição de batimento cardíaco. Fechou aqui. Para cá, você vai ter todo aquele menu de medição de exercício. Vou falar logo para você. O que eu achei? Ela conta passos, tá contando passos bem a mais. Seria o ponto negativo, nesse momento. Se você não marca para caminhar. Se você vem aqui e marca, ela vai utilizar, ou aqui embaixo, ela vai utilizar no running. Ela vai utilizar o GPS do aparelho. Se você tiver com o aparelho, aí vai ficar a marcação precisa. Mas, por enquanto, a marcação, por si só, do espaço com o sensor de movimento, está no bico do corvo ainda. Tem que esperar melhorar, atualizar e melhorar. Ela já fez duas atualizações. Com certeza vem mais por aí. Numa delas, tomara que vire em português. Medição disso. Tem até acesso lá do teu sono. Oxigênio. Está tudo estresse. Está tudo aqui. Tudo que a gente tem. Cronómetro, regressivo, progressivo. Está tudo aqui. Aqui são as opções. Running Mod. Ele tem os outros modos que eu não entendo. Peeble Mod. Coisa lá da versão chinesa. Você pode ir aos displays daqui. E aqui uma coisa importante, para a gente não ficar com vídeo muito longo. Aqui você pode selecionar quanto tempo de duração da tela. Você pode selecionar o brilho automático. Que está aqui, que eu recomendo demais. É muito importante. Cara, isso daqui é fantástico. Ficou fantástico nela. Fantástico. Você pode... Raze to OK. Para você, se você levantar a tela, ligar a tela. Eu recomendo deixar desativado. Vira um vagalume. Enfim. Always On Display. Muito completa. Ela veio com as opções praticamente. Já deixou de virar. O DND, que você pode ir nos acessos rápidos. App de notificações. Auto Detect o exercício, que eu também não recomendo. Ela mesma avisa que consome muito bateria. Preferences, que é só para você... Para você... É... 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 Aquelas coisas que a gente nem configura. Está configurado de fábrica. Está funcionando bem. Modos de bateria. Você ainda pode otimizar. Mas eu prefiro receber as notificações o mais rápido possível. E vou mostrar, num vídeo a parte, como é que você resolve esses problemas de notificação. Coloca aí nos comentários se vocês querem esse vídeo. Ok. Eu tenho problema de notificação. Minha notificação não chegou. Vou fazer um vídeo simples. Para indicar isso daí. Um short. Um short, né? System, ós, que eu já fiz. Reboot. Power Off. Reset. Demais. Fechou aqui, cara. Muito completa. Isso daqui é um menu de smartwatch. Vamos desligar aqui, ó. Lembrando que ela está em inglês. Vou falar aqui para vocês. Para colocar em... 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 Em inglês. Vamos aqui. O aplicativo Mi Fit. Não tem muito mistério. Que marcação de... Saúde. Exercício. Aqui o device. Ela vai sincronizar. Provavelmente é possível que ela passe. Ela sincronizou. Vamos ver se passou. Não. Passou para chinês. Sincronizou. Eu... Você tem que... Aí eu vou ter que ir lá para sincronizar. Vou ter que ir lá colocar para inglês. Sincronizar. Depois voltar para português. E aí até a próxima sincronização que ocorre. Quando você abre o aplicativo ele vai ficar em inglês. Tá? Então é assim que acontece no meu. Isso pode variar de marca para marca. Mas até a próxima sincronização com o aplicativo. Ela vai ficar em inglês. Eu abri aqui para vocês. E ele foi para chinês. Tá? Isso é a consequência de você ter... De você ter o... Querer o lançamento. Né? Em AmiBand. Que inclusive fica a crítica. Podiam já ter lançado global. Isso daqui não tem problema. Lançar global até agora. Pelo jeito não saiu. Né? Então. A app notificações. O... O... Observem bem as marcações aí. Tá? Isso daqui é legal de você ter... Você marcar. Você vai aqui. Custom notificações change. Que é onde você vai ter os aplicativos que você quer que notifique. Tá? Porque ele vem por fábrica. Marcado todos os aplicativos. Income Calls. Background permissão. Isso daqui não serve para nada. Você tem que dar as permissões quando você... Abre, né? Nível de estresse. Oxigênio. São aqueles dados que sincronizam e vem para cá. O alarme. Você pode configurar vários alarmes. E aqui atuas... As tuas... Os teus dados pessoais. Né? De exercícios. De tudo mais. Para a gente finalizar. Para o vídeo não ficar muito longo. O que eu achei? Vale a pena, Louquinho? Vale a pena a troca? Se tu tem a Mi Band 5, 6, 7. Vale sim. 4. Que já são display coloridos, né? Mas vale a troca sim. O fato do... Do display. Se essa belezura. Muito nítido. De ter brilho automático. Da bateria. Que nas outras. Pelo menos na minha Mi Band 7. Era uma semana esticando. Eu acho que nem chegava. Estava durando 4, 5 dias. E era nova. Zero. Né? Nessas mesmas configurações. Então, meu amigo. Vale muito. Na minha opinião. Vale muito a pena. Estou curtindo demais. E ela vai ficar aqui para mim. Tá? Enquanto não aparece um outro que me encha os olhos. Ou uma outra Smart Band que me enche os olhos. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. De ativar as notificações. Sentar o dedo no like. Dar aquela moral para o louquinha. De graça, gente. E se quiser dar uma força maior. Se torna membro. Ainda tem uma live semanal. Né? Só para os membros. E os tutoriais que a gente faz. E toda a assistência que a gente presta aí nas suas compras na China. Valeu, galera? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.